Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para começar mais um Top Gear bolado, beleza? Tá aí o Ted Snow, manda um salve aí, Ted Snow. Salve, mano. Ó, o canal Ted Snow vai tá na descrição, rapaziada. Passem lá e se inscreva lá, beleza? Coloca lá, vim pelo TJ, mano, beleza? Pra ele já ficar sabendo. E, galera, é o seguinte, deixa o likezão no vídeo, mano, pra ajudar. Deixa o likezão aqui no vídeo aqui pra ajudar, mano. Então compartilha também, galera, compartilha também, porque o YouTube tá acabando com a gente que produz game, entendeu? Então compartilha aí, mano, pra não acabar, entendeu? Pra eles verem que a gente é um trabalho digno também, mano, beleza? Então compartilha aí pra ajudar e se inscreva, mano. Tô vendo que muita gente tá assistindo e não tá se inscrevendo. Se inscreva, se o botão não tiver vermelho, não custa nada, mano. Só clicar aí se já tá inscrito, beleza? Já vai tá GG demais. Muito obrigado a todo mundo aí que tá assistindo. Seja bem-vindo ao canal, se você tá chegando agora. E é nóis, galera. Hoje é o seguinte. Vamos começar como? Vamos começar aqui, mano, ó. No Top Gear Supra vs RX-7, mano. A galera da live que pediu. Pra quem não sabe, eu tô em live agora, nesse exato momento, na NimoTV, beleza? Só ir lá na NimoTV, baixar o aplicativo e pesquisar lá TJ Gamer, que você já vai ver o meu canalzinho da NimoTV lá. Eu faço live todos os dias, beleza? E tá aqui, ó, RX-7, mano. A famosa RX-7 versus o Supra, mano. Que é atual o carro do TJ aí no vida de jovem. O carro de serviço. O carro que ele usa pra poder fazer o serviço. Eu vou mostrar aqui. Muita gente já viu, mas eu vou mostrar aqui pra galera que não viu ainda, que tá chegando agora. O interior, o motor, essas coisas, mano. Ted Snow, abre aí RX-7 pra galera ver, mano. Pode crer? Olha aí, ó, RX-7 boladona, mano. O motor dela tá todo aí, mano. Os fiozinhos, tá tudo certinho, mano. Tá da hora. A RX-7 sempre foi um mod muito top, velho. Pra quem não sabe, esse aqui é o mod do desafio em Tóquio, beleza? Do Velocity Furious Desafio em Tóquio. E tá aí, só o volante que tá do lado direito, né? O volante, no caso, é do lado... Não, do lado esquerdo. O volante, no caso, é do lado direito. Mas aqui, mano, no mod, tá do lado esquerdo, beleza? Tá aí o interior dela aí. Deixa eu entrar aqui pra vocês verem, mano, ó. Beleza. Interior da RX-7, boladão. Tá top, mano. Eu gosto muito desse mod, mano. E, tipo assim, ela tá na vida de jovem ainda, mas tá guardada. Então, são carros pra usar em ocasiões diferentes, beleza? Ted Snow, entra aqui, mano. É do lado direito. Do Super é do lado direito aí, ó. Entra do lado esquerdo. Do Super é do lado direito. Aí abre aí, ó. Mano, o motor do Supra nem se fale, mano. Nem se fale. Abre de novo aí, Ted Snow, porque fechou sozinho aqui, mano. Motor do Supra nem se fale, mano. Que isso? Beleza, agora dá pra ver perfeitamente, ó. Agora dá pra ver perfeitamente. O motor do Supra, mano, tá aí de bichão, beleza? Tá de bichão aí, ó. Perfeito, mano. Também o mod tá perfeito, velho. Olha isso aí, velho. Olha os detalhes, olha a textura. Dá pra ver que o carro, mano, é um mod muito top. Velho, a RX-7 também. E outra, galera. Essa roda do Supra é uma roda mod também. Uma roda de Deon, mano. Olha só que luxo, mano, essa roda. Ficou muito perfeita. Combinou muito com o carro, mano. Quem gostou, também deixa o like aí e comenta. E falar em comentar, galera, comentem aqui embaixo, mano, qual que vocês acham que vai ganhar, mano. Vocês apostam em quem? No Supra ou na RX-7? Galera, coloque aqui embaixo. Hashtag RX-7 ou Hashtag Supra, beleza? Eu quero ver quem vai acertar, quantas pessoas vai mais acertar esse desafio aqui. Pode crer? Então tá aí, mano. Eu vou tirar do primeiro a pessoa aqui, mano. Pode fechar o carro aí, mano, que eu vou entrar aqui nesse carro aqui. Já vamos se preparar já. Voltamos, rapaziada. Voltamos. Eu coloquei o velocímetro na tela pra vocês verem aí. Vocês estão vendo ali no cantinho direito de baixo, beleza? Vocês estão vendo aí que vai contar a velocidade, beleza? Então vamos parar aqui atrás aqui, Ted, ó, bem no finalzinho mesmo aqui, assim, ó. Vamos parar aqui assim, ó. E vamos ver qual que vai ganhar, galera. Agora é a hora da verdade. Eu tenho que limpar isso dessa... Beleza, deixa eu chegar um pouco mais pra cá, então. Chega pra cá. Fica atrás dessa linha aqui. Não, eu vou aqui. Beleza, porque se eu limpar a área, eu crasho, tá ligado? Então é por isso que eu nem entendo. Eu não entendo. O Supra... Nossa, esse Supra tá muito lindo, pô. Ele tá mais bonito que o do Velozes e Furiosos, na moral. Sim, é às uma meia-noite, né? É, vambora lá, hein? Vou começar aqui, hein? Vou contar até três e a gente vai partir. Um, dois, três. Mano, olha o Supra, mano. Ixi, mas não dá não, não dá não, viado. Não dá não, viado. O Supra corre, mano. Corre, mas... A RX-7 corre mais, galera. Olha isso aí, mano. Olha isso aí, mano. A RX-7 pegou trezentos freios. A RX-7 pegou trezentos, velho. Trezentos e pouco, galera. Essa RX-7, ela é bruta demais, mano. Ela é bruta demais. Ela só não ganha dos carros modificados ali, mano. Os carros que o pessoal modifica a velocidade dela, tá ligado? Então vamos lá. Coloca aí de novo aí, ó. Que eu vou te dar, tipo, dois segundos. Dois segundos eu acho que é bom demais pro Supra. Porque o Supra não é fraco também, não. Vem, vem, volta aqui. O Supra não é fraco. Então, tipo assim, dois segundos eu acho que vai ser um pouco difícil pra RX-7 passar. Pode crer? Encosta o pneu aqui, ó, nessa linha de trás. E bora lá, hein? Um. Pode ir, pode ir que eu vou contar. Um, dois. Partiu feroz, mano. Supra saiu em dois segundos na frente, mano. Pra vocês verem onde ele tá já, mano. O Supra, ele corre muito também, mano. O negócio é a RX-7 alcançar. E, tipo assim, a RX-7 alcança, mano. O foda é que não tem mais pista, mas ela alcança. Vamos bater na grade, vamos bater na grade. Não, não precisa bater na grade, não. Não chegou. Passou direto, hein? Não chegou, beleza? O Supra conseguiu. Vou te dar um segundo, então. Beleza, Ted? Um segundo, ó. Vou parar aqui na linhazinha de novo. Aqui, assim, ó. Vou te dar um segundo pra ver se você consegue chegar lá, mano. Com um segundo. Bora aí. Um. Beleza, partiu feroz. Mano, o Ted Zon nem esperou direito, mas eu já saía logo atrás. Mano, vamos ver se agora, com um segundo de diferença, a RX-7 consegue chegar, mano. Porque o Supra, ele tem arrancada. Então, ele pega uma velocidade final. Ó, a RX-7 vai chegando perto, mano, ó. Ela vai chegando perto, ó. O negócio é que o Ted virou pro meu lado, mas tá de boa. Vamos refazer esse de um segundo aqui, Ted. Chega aí. Eu tava só um W aqui, né? Não, você virou pro meu lado, mano. Chega aqui, ó. Chega aqui, ó. Para aí. Eita, mano. Ó o avião de novo aí, mano. Esse avião gosta de atrapalhar a nossa gravação, hein, mano. Bora lá. Pode acelerar, mano. Um. Beleza, partiu. Partiu feroz também atrás do Supra. Dei um segundo. Agora vamos ver. Desvia do avião, hein, mano. Desvia do avião, porque senão o bagulho vai ficar doido pro seu lado. Olha aí, galera, ó. Olha aí, galera, ó. Passou, galera. Passou, 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 passou. Passou, R7 passou do Supra com um segundo. Então, tipo assim, a R7 corre bem mais, mano. Dá pra ver que ela corre mais. Até largando depois ela corre. Dois segundos não deu, né, mano? Porque dois segundos foi apelo. O Supra também não é um carrinho qualquer. Com certeza, mano, ela consegue ir. Que isso, avião? Isso, avião doidão, velho. Olha isso aí. Doiado. Olha o avião, mano. Ele tava estacionando aqui. O que esse bicho tá fazendo, mano? Olha isso aí. Vai expusir, certeza. O que esse bicho tá fazendo, mano? Sai daí, sai daí que ele vai dar merda aí. Sai daí que ele vai dar merda aí, mano. Que isso, velho? Mano, vou ter que tirar esse avião daqui, pera aí. Bom, galera, conseguimos tirar o avião daqui. Ô, NPC chato que atrapalhou nós. Então é isso aí, mano. O seu carro aí, ele tá modificado? Vê aí, mano. Vê se ele tá modificado. Deixa eu ver. É o upgrade, tá? Não é cosmético, não. Ah, você tirou os cosméticos, velho. Ah. Você tirou os cosméticos. O que? Coloquei o upgrade. Tira esse carro daí. Beleza. Spawnei o Supra de novo aí, ó. Pode pegar aí. E agora, mano, vai ser o seguinte. A RX-7. Você vai colocar 75 aí, beleza? Coloca 75 vezes. Beleza. Aqui já tá. Beleza? Então vamos lá. O Supra agora, mano, tá com power boost, beleza? 75 vezes. Vambora lá, hein? Um, dois, três. E já. Partiu feroz, mano. Nossa. Nossa, velho. O Supra com 75, ele fica muito tenso, velho. Ele, ele original, ele já fica sinistro, mano. Imagina com 75. Olha lá, não dá nem pra chegar perto, mano. Não dá nem pra chegar perto. Supra com 75. 75, 400 quilômetros por hora ele pegou? Aham, praticamente. Tá de sacanagem, mano. Tá ficando dois, mano. 3,93. Mano do céu. Galera, é o seguinte, mano. A RX-7 pega 300 e pouco. Ela assim, do jeito que ela é. Ô, avião. De novo essa... Olha, doidão. Os NPCs tão gastando, hein, mano. Vou dar um X, hein. Não. Aí, o Supra, ele pega quase isso, mano. Ou pega isso, mas bem depois, beleza? Então a RX-7 corre mais que o Supra. Porém, o Supra, mano, com 75 de porra e bucha, ele pega 400. Não dá nem pra chegar perto dele, velho. Então o vídeo foi isso aí. Espero que todos vocês tenham gostado. Deixa o likezão aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito, beleza? E eu conto com todos vocês. Mano, tamo junto, velho. É nóis e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.